Bom dia tropa, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, tá começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar o que eu tenho pra fazer aqui na oficina Tem essa Equinox pra fazer essa lateral com entrada de porta e caixa de ar Essa Equinox já tá aqui há bastante tempo Como é seguro demorou muito pra vir as portas, as portas foram trocadas Então tem que fazer o lixamento delas também Eu apliquei um primer aqui Tem a porta dianteira também, que já tá ali Porta dianteira que tá aqui dentro da estufa, a gente também vai fazer o lixamento Então a preferência é essa Equinox A gente tem que pintar ela hoje de qualquer jeito Porque amanhã é sexta-feira e a gente vai entregar pro cliente Dá uma olhadinha como ficou as portas Chegou a rasgar ali embaixo, ali de fora a fora Porta dianteira também, bem feia, mexeu bem com a estrutura O seguro acabou pagando duas portas novas e mandou recuperar a caixa de ar Então eu vou fazer o lixamento das portas Vai ser pintado interno e externamente E o gaúcho vai fazer o lixamento dessa lateral com a entrada de porta Pra quem não me conhece, eu sou o Wilson Oliveira Trabalho na Carlos Pintura Automotiva O site da oficina vai estar aí embaixo na descrição Junto com o site vai ter links para grupos No WhatsApp, no Facebook e também o meu Instagram É só vocês clicar lá que vocês vão cair direto lá Valeu galera, tamo junto, vamo nessa Tchau 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 Então tropa, já chegamos no horário do meio-dia Vocês viram ali que eu fiz o lixamento das portas da Equinox Tanto a parte interna como a parte externa também A parte externa eu taquei bem com a lixa 400 Apliquei o controle de lixamento Rockit, interface e lixa 600 Como essas portas são novas Eu apliquei apenas duas de mãos de primer Então eu não precisava corrigir muita coisa Ficou bem fácil para fazer o lixamento A vedação eu fiz a moda antiga Vocês viram que eu usei uma fita Passei a vedação com um pincel Eu estiquei bem Molhei um pincel um pouquinho no diluante Para ficar mais liso E usei um soprador O soprador não foi para secar mais rápido a vedação O soprador não foi para secar mais rápido a vedação A vedação seca por reação química Então eu usei o soprador na verdade para isso aqui Para ele ficar mais liso Porque quando a gente usa a fita E tira a fita As beiradas da vedação Elas ficam quadradas por causa da fita Daí passei o soprador Porque ele acaba ficando mais liso E as beiradas arredondadas Enquanto eu fazia as portas aqui O gaúcho finalizou a lateral Entrada de porta aqui Da Equinox Com caixa de ar Daí a gente fez um isolamento aqui Para aplicar uma base Para facilitar ali na hora da cobertura Então como agora é meio dia A gente vai começar a fazer o lixamento Só a uma hora da tarde Então vai facilitar bastante A lixinha que a gente vai usar ali Vai ser uma lixa 600 Então tropa Essa foi a minha manhã aqui na oficina Aproveitar o horário do almoço Para dar uma descansada Porque a tarde tem mais E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, tropa, depois de dois meses na oficina, essa Equinox, já foi aplicado tinta. Dá uma olhadinha como ficou o acabamento. E com uma textura bem fininha mesmo. A pistola que eu usei foi a Tecna Pro Light da The Wilbis, bico 1.3, usei duas voltas e meia da agulha, o leque todo aberto. E um pouquinho acima de 20 libras. Foram três demãos de tinta, tá muito frio aqui em Palhoça. Então é muito importante esperar o intervalo entre cada demão de 10 minutos pra todo esse solvente evaporar. E a gente vem com a primeira demão de verniz, depois mais 10 minutos, segunda demão de verniz, assim a gente não tem problema nenhum com o cliente. O verniz já tá na pistola, o verniz que eu vou usar aí é o verniz HS da Anjo, diluído em 10%. Pistola Devon Clear da The Wilbis, com bico 1.3, vou usar ali em torno de 1.4 barra de pressão, leque todo aberto e duas voltas da agulha. Agora a gente vai pra primeira demão de verniz. Pistola Devon Clear da The Wilbis, com bico 1.4 barra de pressão, leque todo aberto e duas voltas da agulha. Pistola Devon Clear da The Wilbis É galera, a nossa profissão às vezes é ingrata, às vezes é bem cansativa, né? Mas, quando a gente vê o resultado final, na verdade não é o resultado final, né? Ainda falta montagem e tudo, mas a gente vê pintado assim, ainda tá molhadaço ainda, eu acabei de desligar a estufa. A gente fica feliz pra caramba, né? Dá uma olhadinha no acabamento. Porta traseira Por dentro da porta Então é isso galera, finalizei esse carro. Ainda tem coisa pra eu fazer Desmontar o para-choque traseiro Ou vou pelo menos começar a desmontar, né? Agora é... Agora é 4h20 Eu saí daqui 5h30, a gente vai fazer esse para-choque traseiro, que tá diferente a cor Tá bem murcho, ó Tá bem opaco Então a gente vai desmontar aí Preparar, tirar um materialzinho que já tem Aplicar um fundo nele todo Respeitar os intervalos pra não acontecer isso de novo E é isso aí galera, tamo junto! E é isso aí E é isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entrou essa Duster aqui. Pra fazer o para-choque. Fazer o para-lano aqui também. Lateral. O dia na realidade hoje foi tranquilo. Não foi muito corrido. Lembrando que tem 5% de desconto lá na WK Shopping em qualquer pistola da Devilbis. Também no filtro de ar HAR680. Macacão da Devilbis. E o Snapflow. Que são aqueles copos transparentes. Valeu? Tamo junto. Um abraço.